Música A economia do município de Valença gira principalmente em torno da agropecuária e da educação. O polo universitário da cidade é referência nacional, uma cidade que respira cultura. A economia do município de Valença é diversificada. Antes da pandemia, em 2019, o salário mensal dos trabalhadores formais girava em torno de dois salários mínimos. Música Valença tem mais de 6 mil empresas ativas, mas atualmente a economia do município gira especialmente em torno da agropecuária e do polo universitário. Estão sendo criados novos frontes da agricultura em si, lavouras, lavouras de milho, lavouras de hortaliças. E isso a prefeitura tem um papel muito importante, que a prefeitura passa a fomentar essa produção, principalmente para ela comprar. Tem um programa, um programa do Ministério da Educação, que o município é obrigado a comprar 30% do valor que a União disponibiliza para ele. Se eu não me engano, eu acho que o programa é PNAE. Nós até então alcançávamos isso, mas de maneira que essas compras eram compradas por vários subterfúgios, utilizando empresas que se abriam especificamente para isso, mas hoje não. Hoje a gente consegue fazer o papel realmente que a lei queria, que era fomentar o pequeno agricultor, a agricultura familiar. E isso veio desenvolvendo. Então, o que começou com a iniciativa deles, dos empresários do campo, eu digo sempre isso, hoje tem um subsídio muito forte do município, que é comprar essa produção. O município, na verdade, quer comprar a sua totalidade. A agricultura familiar é forte e a gestão atual investe na produção. O apoio à agricultura familiar tem sido uma das prioridades da prefeitura. As estradas vicinais estão sendo melhoradas para facilitar o escoamento da produção rural. O agronegócio é o nosso carro forte também, por causa da nossa extensão territorial. Nós temos 1.305 quilômetros quadrados, tivemos a maior bacia leiteira, continuamos ainda com a bacia leiteira muito alta ainda, mas não no volume que existia, porque a pecuária na nossa região, ela mudou com o tempo, ela passou a ser mais pecuária de corte e não pecuária de leite, mas continuamos tendo um rebanho muito grande, que na é o maior empregador do município. É a nossa área rural, que nós temos 2.555 propriedades, entre pequenas, médias e grandes, que são os maiores empregadores até hoje. Então o nosso PIB também faz parte desse agronegócio, junto com os produtores rurais. Temos dentro do município um matador, que hoje poucas cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio tem, e nós temos um aqui, sólido, que nos traz essa garantia de ter o abate aqui, dentro do município, de tudo que é produzido. O polo universitário de Valença é referência em todo o país. Desde 1967, foram instaladas na cidade faculdades de filosofia, ciências econômicas, odontologia, medicina e direito. Hoje o Centro Universitário de Valença tem cerca de 2 mil alunos e mais de 40 cursos universitários presenciais, semipresenciais e de ensino à distância. Não à toa, Valença tem hospitais que atendem boa parte da população da região. Nós sabemos que muitos desses estudantes vêm de fora, mas muitos ficam. Nossos próprios filhos estudam nessas faculdades. Então, além da questão empresarial, de geração de renda por vários motivos, tem a questão social. Serão médicos, dentistas e outras N atividades que prestarão serviço para a gente e para os nossos filhos no futuro. Essa é a importante desse Centro Universitário. Em 2009, a Lei André Correia, que reduziu a alíquota de ICMS, foi estímulo para a instalação de novas indústrias e impulso para as que já estavam instaladas no município. Buscar mais indústrias para a nossa cidade, buscar fazer com que o nosso distrito industrial aumente de capacidade, ele aumente com novos investimentos. Nós temos agora uma possibilidade muito grande. Nós já fomos o primeiro em tecelagem. E hoje, com o aumento do dólar, a dificuldade da China, várias tecelagens do Rio de Janeiro já estão voltando a procurar a costura que era feita dentro do nosso município. Hoje, já temos a possibilidade de voltar com 200 costureiras para esse polo, que foi totalmente desativado com o mercado exterior. E com isso, eu tenho certeza que a gente vai dar uma alavancada muito grande, a gente vai conseguir abrir um leque de empregos. Mas é circulando pela cidade que a gente encontra um morador orgulhoso. Mesmo em tempos de pandemia e desemprego, o valenciano gosta de viver aqui. Ah, eu mesmo. Eu formei em Direito, minha esposa também formou em Direito. Muita gente se formou em Medicina ou Donto aqui, que foi, realmente, foi fundamental no crescimento das pessoas. Além dessa qualidade de vida que a gente encontrou aqui, a gente acabou descobrindo novos desafios, novos prazeres. Hoje, nós somos produtores de geleia artesanal. Temos uma marca própria aqui, que é a geleia valenciana. E estamos atendendo muito bem o público da região e crescendo, graças a Deus. O produto da região tem a sua valorização. É tudo de bom, tudo de melhor que você tem. Valença é uma cidade hospitaleira, é bom de morar, bom de se viver, é uma cidade tranquila. Aqui, todo mundo é amigo de todo mundo, todo mundo se conhece um pouquinho. É muito bom morar aqui. Uma cidade que respira cultura e educação. Nasceram aqui também, Rosinha de Valença, importante violonista e compositora. Dulcina de Moraes, uma das maiores atrizes do teatro brasileiro e fundadora da Fundação Brasileira de Teatro. Uma cidade onde os políticos sempre se destacaram. Entre eles, Geraldo de Biasi, José Gomes Graciosa, José Graciosa, o deputado estadual Sivuca, deputado estadual André Correia e deputado federal Luiz Antônio. Vou fazer o convite a todas as pessoas, a todos os turistas, para poderem vir conhecer a nossa cidade. E vocês também, vim conhecer a nossa cidade, que vocês também vão ser mais uns divulgadores do que as. Vocês já estão conhecendo uma parque. E tenho certeza que ainda vão conhecer outras partes, como a Conservatória, a Serra da Beleza, indo para Santa Isabel, é um lugar lindo. Então, tem muita coisa para ser mostrada. Todos que vierem vão ficar muito encantados com o que é o município de Valença. Uma cidade que fica entre os vales dos rios Preto e Paraíba do Sul, com duas unidades de conservação pública e uma privada. Um lugar onde o turista se encanta com a Serra da Concórdia e se emociona com paisagens que só se encontra aqui, cruzando a Serra da Beleza. As estrelas tão serenas, com o dilúvio de falenas, andam tontas ao luar. O mundo astral ficou silêncio para escutar. O mundo astral ficou silêncio O mundo astral ficou silêncio O mundo astral ficou silêncio para escutar. O mundo astral ficou silêncio O mundo astral ficou silêncio